Primeira resolução. Beber whisky. Epá, tenho que começar a beber whisky. Epá, tem que ser. Olá, amiguinhos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão diretamente do meu sótão para vocês que estão aí desse lado. Antes de mais, primeiro que tudo, muito importante, bom 2017. Que este ano seja glorioso em todos os aspectos da vossa vida. Querem termos de saúde, querem termos de trabalho, querem termos de afeto. O que é que é mais importante? O afeto? O amor? A saúde? O trabalho? Não sei. Está tudo ligado. Afeto sem amor e sem trabalho? Para que ter saúde e não ter amor? Ter amor é ter saúde? É. Uma pessoa com amor tem mais saúde. Mas só saúde também não... Se eu tivesse que escolher uma das três... O que é que eu queria mais este ano? Amor. 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 É isso. Muito obrigado a todos pelas visualizações e pelos gostos do último vídeo que fiz diretamente do meu sótão. Eu não quero estar aqui a mendigar por gostos. Por favor, deem-me likes, deem-me likes. Mas acreditem que é importante. Se vocês clicarem um like, significa que vocês gostaram. E aqui estou eu, para a terceira emissão, a primeira deste ano, de diretamente do meu sótão. Isto é um título muito acomprido, pá. Diretamente do meu sótão. Aqui estou eu do meu sótão. Do meu sótão. Mais um episódio do meu sótão. Quero partilhar convosco o seguinte. Eu fiz pela primeira vez uma passagem de ano na Madeira. Foi épico. Épico. A Madeira, a Madeira, a Madeira. A Madeira. Que pedacinho do céu. Se vocês nunca foram à Madeira, se puderem ir, não adiem mais isso. Não adiem, não. Se puderem ir à Madeira, não adiem mais. Quando puderem, vão. Eu não quero estar aqui a cair nos mesmos clichés. A Madeira é um jardim. A Madeira é a pérmula do Atlântico. É pá, mas é. É. Pela primeira vez, fui à Madeira, com um propósito específico, passar lá a passagem de ano. Mas aproveitei o facto de lá estar para fazer uma data de coisas. Eu senti-me em casa. Não só porque logo no primeiro spot onde fui, encontrei um Cristo Rei e pronto, senti-me na margem sul. Logo, há lá um local que tem um Cristo, tipo Cristo Rei. Então senti-me um bocadinho na margem sul. Senti-me em casa. Partei-me passear de carro. Aliás, eu aluguei. Acho que é a melhor forma, se puderem alugarem um carro, um ou dois dias para conhecerem a ilha. É num dia de uma volta à ilha. Mas dois, acho que é o ideal. Num dia conhecem uma parte da ilha, no outro, outra parte da ilha. A paisagem é simplesmente arrebatadora. É maravilhoso. Eu fui também à Madeira com este propósito. Comer lapas. Eu sou fã de lapas. E não há nada como as lapas feitas na Madeira. Existei o segundo ponto mais alto, que é o Pico do Areheiro. Estava um frio lá em cima. Aliás, a Madeira tem esta característica. Lá embaixo no Funchal pode estar até Quintinho, mas obviamente subimos muito e já estávamos aqui a 1.800 metros de altitude. Está frio e eu não veio casar. Portanto, foi só o tempo de sair e fazer esta imagem do Pico do Areheiro. O que é que eu fiz também na Madeira logo na primeira noite? Dancei. Dancei com bailarinos tradicionais da Madeira. Houve ali um clima nesta dança. Nesta dança de acasalamento. É isto. Foi uma dança de acasalamento que eu dancei num restaurante de Funchal. Tão bom estar com os meus putos, meus amigos. Não há nada como estar com os nossos filhos. E podemos fazer coisas de criança como atirar pedras ao mar. Se há coisa que existe nas praias da Madeira são pedras. E mar. Portanto, é pegar nas pedras e atirar ao mar. Outra coisa que fiz. Eu tinha de provar a poncha no melhor sítio e eu provei esta poncha. Foi feita ali mesmo à minha frente. É impossível não gostar da poncha. Há a poncha tradicional que é com limão. Só com limão e mel. E essa é um bocadinho mais hardcore. Mas depois já há as variantes com limão e laranja. Com maracujá. São todas boas. Mas eu mesmo assim prefiro a hardcore. A de limão. E depois nesta casa em particular há a tradição de comer amendoins e de tal das cascas para o chão. Mesmo assim. Há bossa. Fui ver as grutas de São Vicente. As grutas de São Vicente são qualquer coisa também de imperdível. O passeio faz-se numa hora uma visita guiada que é feita por uma menina muito bem informada. Por ali passou lava. Criou uma crosta e tornam as grutas visitáveis. E foi muito fixe. Volta e meia. Estamos a passear de carro e... Oh! 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 O que é isto? O que é isto? Uma vaca. Duas vacas. Vacas! 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 Eu tentei estabelecer contacto com a natureza, mas a natureza não quis estabelecer contacto comigo. A vaca deu-se embora. A vaca não me curtiu. Obviamente que estando na madeira e estando no funchal, tive que fazer o passeio do teleférico. Ir ao funchal e não fazer aquela subida ou descida, conforme estejam embaixo ou em cima, com o teleférico. É pá, é pecado. Têm de fazer o teleférico. Infelizmente neste dia o tempo já não estava tão bom como no dia anterior, mas deu para ter uma vista privilegiadíssima sobre aquela baía fantástica do funchal. Uma vez lá em cima, o que é que eu fiz? Fui radical! Outra coisa que é imperdível é a descida com os cestos. É pá, aquilo não é tão radical como eu estava à espera. Ouvi dizer que em tempos era uma coisa um bocadinho mais radical. Eles faziam isto a uma velocidade muito maior. Agora, é pá, nós estávamos na boa. Eu estava mais entusiasmado que o meu puto de 10 anos. Ele estava mesmo na boa. É aquilo que foi um passeio para ele. Tem que fazer. Tem que fazer a descida dos cestos. É tradicional. É típico. Vale a pena. É um must. Depois, à noite, pronto. À noite, o fogo de artifício. Não estive no melhor sítio da ilha para ver o fogo de artifício. Estive ali um bocadinho do lado. É eco-cho. Não deu para ter a visão completa, total e abrangente da baía do Funchal. Mas foram para aí uns 10 minutos de fogo de artifício. Era fogo por todo lado. Por cima. De um lado. Do outro. Por trás. Não fiquei fã do fogo de artifício, mas eu compreendo o encantamento que é estar a ver fogo de artifício. E a metáfora que é abraçarmos o novo ano olhando para o céu e com um sorriso nos dá. Com esperança. Com otimismo. Foi muito cheesy agora, não foi? Foi um bocadinho de cheesy. Não faz mal. Estamos no início do ano. Podemos ser cheesies? Não podemos? Claro que sim. Bom, início do ano de 2017. Como qualquer pessoa, fiz as minhas resoluções. O que é que eu quero fazer durante este ano de 2017? Primeira resolução. Beber whisky. Se não for whisky, outra bebida qualquer, assim, forte. Me dê personalidade, assim, à noite, beber um ganda whisky. Eu ali não sei onde que o whisky faz bem ao coração. Portanto, vou começar a beber whisky. É isso. Está decidido. Vou começar a beber álcool, à noite. E se tomar no agosto, é logo de manhã, com os cereais. Whisky nos cereais. Faz bem ao coração? Segunda resolução para 2017. Fumar charuto. É pá, tenho que começar a fumar. Eu tive um bocadinho de indeciso entre fumar charuto ou fumar cachimbo. Vou fumar charuto. Eu acho que charuto dá personalidade a um homem. Pumba, ali, um ganda charuto. Nem preciso de fumar. Eu nem preciso fumar. É só ter o charuto na mão. O pôr na boca é opcional. Só de vez em quando. Mas só ter ali este charuto na mão. Começar a ter charuto. Eu acho que já tenho estatuto para ter charuto. 2017 é o ano do charuto. 2017. Vou começar a fumar. Terceira resolução para 2017. Não fazer nada em casa. É pá, tem de ser. Tem de ser. Tem de haver dias em casa em que não vou fazer nada. A minha mulher pode chegar, pode mandar vir comigo e eu vou estar no sofá sem fazer nada. Bons tempos em que o homem não fazia nada em casa e socialmente não havia nada nem ninguém a apontar o dedo. Agora não. Agora o homem é obrigado a fazer coisas em casa. Não. Isso acabou. 2017 é o ano da libertação. Pelo menos a minha. Em casa não vou fazer nada. De vez em quando não vou fazer nada. Vá, uma vez por outra não vou fazer nada. Vou tentar uma vez. Vou tentar uma vez não fazer nada e ver o que é que a minha mulher diz. Quarta resolução para 2017. Gastar dinheiro à toa. É pá, tem de ser também. Tem de ser. Andar a adiar isto, andar a adiar, andar a adiar. Porque esta coisa de andar a poupar e ter muito cuidadinho em gastar dinheiro só nas coisas que fazem falta. Eu não sei se vou morrer amanhã. Eu vou gastar dinheiro à toa. Vou gastar dinheiro em cenas que me fazem falta, que não me fazem falta, que fazem falta assim, assim. Ou vou queimar dinheiro. Vou queimar dinheiro. É isso. Vou começar a queimar dinheiro. Se não puder ser queimar dinheiro, queime dinheiro. O dinheiro é meu. Começar a ser um bocadinho mais louco nas minhas compras. Vou tentar. Vou tentar, pelo menos. Vou tentar. Vou tentar gastar dinheiro e ser feliz. O problema é que eu posso depois chegar ao final do ano e não ter dinheiro nenhum. E aí há algumas probabilidades de começar a ser infeliz. Mas o dinheiro não traz felicidade. Portanto, se o dinheiro não traz felicidade, se ter dinheiro é igual a não ter felicidade, não ter dinheiro é igual a ter felicidade. Isto não faz sentido. Estava só a tentar justificar-me e fui muito forçado. Peço desculpa. Eu sequer expliquei-me mal. Eu vou gastar dinheiro. Eu não vou queimar dinheiro. Não vou queimar dinheiro. Estava a brincar. Quem é que vai queimar dinheiro? Não. Não vou queimar dinheiro. Eu vou é gastar dinheiro sem o peso da consciência que estou a gastar dinheiro. Eu não sei o que é que eu quis dizer com isto. Epá, eu tive esta ideia. E quando escrevi isto, isto fez-me mais sentido. Quando escrevi. Agora que estou a dizer, não faz sentido nenhum. Epá, vamos passar para a próxima. Quinta e última resolução. Vou comer gomas sem pesos na consciência. Eu, quando como uma goma, tenho sempre um peso na consciência. Fico sempre a pensar. Ah, isto que comi a goma, esta vai já para a barriga, vai já aqui para as laterais. Ih, eu já não tenho idade para comer isto. Acabou, acabou, acabou. Vou comer gomas, vou comer chocolates, vou comer gelados, vou comer todo o tipo de doces, bolos, tudo, tudo o que eu quiser. E sem pesos na consciência, mas com um particular destaque na... Pá, a goma. A goma é lixada. Basta uma gomazinha pequenininha, eu ponho na boca e antes, antigamente, comia a goma e... Era um peso na consciência, não posso, eu não devia ter comido esta goma, não devia. Estava a aparecer a segunda, mas não vou, não vou à segunda, não ia à segunda, muitas vezes não ia à segunda goma. Meus amigos, muitas vezes eu não ia à segunda goma. Agora não. Agora vou comer a primeira goma e se me apetece ir à segunda, vou à segunda. E se eu quiser a terceira, vou à terceira goma. Vou até às gomas que eu quiser. Acabou-se. Vou comer gomas como se não houvesse amanhã. São as minhas 5 resoluções para este ano de 2017. Algumas delas, sou capaz de não as cumprir. Nomeadamente aquela de não fazer nada em casa. Eu acho que a minha mulher não ouviu isto. Se ouviu isto, eu estava a brincar, amor. Está bem? Resumindo, meus amigos, tenham um ótimo, um excelente, um melhor 2017 que vocês possam ter. Não se queixem se não fizerem os possíveis para que tudo se torne realidade. Portanto, se vocês também tiverem resoluções, façam para que isso aconteça. Sejam muito felizes neste ano de 2017. O ano de 2016 correu muito bem. Querem termos profissionais, querem termos pessoais. Vou fazer tudo para que este ano também corra muito bem. A gênese do meu canal foi aqui, aqui no meu sótão. E aqui regressei para fazer estes vídeos um pouco mais pessoais, onde acabo de partilhar um bocadinho a minha vida. Se vocês gostaram, já sabem, façam like, subscrevam o canal, comentem. Já agora, por falar em comentários, próximo vídeo vou dedicá-lo inteiramente a responder às vossas perguntas e aos vossos comentários com o hashtag OUNAS. Vou escolher apenas algumas, como é óbvio. Mas vão ser 10 minutos de respostas aos vossos comentários. Adeus, até ao próximo vídeo.